Um feito histórico há 91 anos, comandante João Ribeiro de Barros com um avião, mais um mecânico e um navegador, né, em três, eles cruzaram o Atlântico e aportaram na África. Um feito heróico que nós precisamos comemorar. Não só Jaú, né, todas as nossas cidades precisam se lembrar daquilo que nos engrandeceu. Roda aí. Foi diante do monumento do comandante João Ribeiro de Barros, na Praça Central, que a história ganhou a interpretação das crianças. Coração Jaúense, sou criança dedicada, vou à escola todos os dias, sou aluna aplicada e aprendi uma história com alegria. João Ribeiro de Barros atravessou o Oceano Atlântico, um feito gigante, em seu hidroavião, representando com coração nossa cidade querida e feliz da vida. Na Praça da Cidade é um monumento que nos deixa saudade. Comandante do hidroavião que fez feliz uma nação. Nos trouxe felicidade de nascer nessa cidade. João Ribeiro de Barros, agradecidos somos pela sua força de vontade. Sofia traduziu nesses versos tudo o que aprendeu sobre a trajetória do filho ilustre de Jaú. Ela ficou em primeiro lugar na categoria poesia, num concurso entre escolas municipais, para comemorar os 91 anos de travessia do hidroavião de João Ribeiro de Barros, no Atlântico Sul. Me conta, como é que foi escrever essa poesia? Ai, durou um pouquinho de dias e também deu trabalho. Deu trabalho por quê? Você tinha que rimar, tinha que fazer várias instruções nelas, isso. Poesia, redação, jogral, teatro e paródia musical. Deixa, deixa eu sobrevoar o Atlântico, vou seguindo o mundo a América, e quando se dar conta estou chegando. João Ribeiro é o melhor da hora. A Maria Eduarda soltou a voz com a música que ela mesma escreveu, homenageando o João Ribeiro de Barros. Ah, eu pensei na música da Marília Mendonça. E aí, como é que foi para fazer a letra, a sua própria letra? Foi, foi assim, eu lembrei das coisas que o João Ribeiro fez e aí eu consegui, aí eu consegui criar a paródia com a ajuda da professora. Ele tem que estudar bastante a história dele, né? Sim. É a segunda vez que alunos do quarto ano das escolas da rede municipal participam das atividades e produzem trabalhos para lá de criativos. Todos os quartos anos ele recebe o Fábio Grossi, que é o diretor do museu, e aí o Fábio passa a história do João Ribeiro, ele leva material que a gente tem aqui no museu municipal para contextualizar e para mostrar essa história para as crianças. E aí elas, através de criatividade, de artes e de estímulos dos professores, elas criam dentro das categorias trabalhos para poder levar nos shows de talentos. Para a família do comandante, são essas iniciativas que ajudam a consolidar a história de um dos principais nomes da aviação brasileira. É extrema satisfação para nós estarmos aqui todos os anos, vendo que a prefeitura de Jaú incentiva que as crianças estudem a história do comandante João Ribeiro e tragam a história do passado para o presente. Os trabalhos foram maravilhosos, as crianças trazem emoção, trazem leveza para a história do comandante, é perfeito. João Ribeiro de Barros viu um avião pela primeira vez quando ainda era criança, aos 14 anos de idade. Tempos mais tarde, ele ingressou na faculdade de Direito, mas abandonou o curso para se dedicar ao sonho de voar. Sem apoio financeiro do governo brasileiro ou de empresas, o que ele fez? Ele vendeu parte da herança paterna dele aos irmãos e partiu para a Itália em 1926 para comprar um hidroavião usado, como este aqui, feito de madeira. Hidroavião que receberia depois o nome de Jaú em homenagem à cidade onde o piloto nasceu. Essa aeronave passou por diversas reformas para ganhar autonomia, para ganhar velocidade, potência. E um ano depois, 1927, João Ribeiro de Barros se tornou finalmente pioneiro das Américas na travessia do Oceano Atlântico. Foi em 28 de abril daquele ano, que voando a uma velocidade de 190 km por hora, um recorde para a época, o hidroavião Jaú, que havia partido de Cabo Frio na África, rumo ao Brasil, pousou no mar próximo a Fernando de Noronha, um arquipélago em Pernambuco. Foram 12 horas no ar, mas uma série de empecilhos, incluindo sabotagens, dificultaram a rota traçada no ano anterior, início dos preparativos. João Ribeiro de Barros não foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico sem escalas, mas foi o primeiro homem das Américas. E nesse sentido ele era uma novidade, ele era algo de inspiração, que é típico do início do século XX. E essa inspiração, esse sonho, essa força de vontade, eu acho que deve ser valorizada, sobretudo com os mais jovens. Trazer essa história para mais perto, das crianças, qual que é a importância disso? Justamente no sentido de despertar o gosto pela história e o gosto pela valorização do aprendizado, do conhecimento, assim como também o gosto pelo risco, o gosto por buscar algo novo, pela juventude, enfim, independente da idade que se tenha. E as crianças é que são as melhores das propulsoras desse tipo de trabalho inspirador. Obrigado. Obrigado.